Minha Soto, do aniversário. Você participou do clipe da Fly, nega? Participei. E aí, bicha, hein? Ah, aquele vestido meu foi demais. Você saiu, quase o cutiado do Calão, botou um monte de CD, do nada. Eu queria até fazer uma gravação lá também, com todo o CD da minha amiga foi. Rapaz, a bicha foi com o CD, vô. E você saiu? Não lembro, não. Saiu não, foi? Eu não vi, não. E fizeram um grupo, botaram o negra ali, não sei quem. E eu disse, eu estava só pensando em casa, eu digo, eu quero ver se vai dar essas 60 pessoas dentro de um barzinho que foi no bar, no bar vermelho. Não, noiteira. Noiteira ali, aquele bar. Eu acabei, eu pensei que não. Todo mundo empolgado, saiu o negro ali, todo mundo empolgado, descia a polidense, sei quem, catiu, sei quem. Beleza. Todo mundo gravou, ei, todo mundo deu entrevista. Aí chegou na minha hora da entrevista, o cara perguntou pra mim. Quer conversar, quer falar alguma coisa que vai sair tal dia o clipe? A gente vai botar uns dias antes. Aí eu parei pra pensar, né, que eu não sou besta, não nasci, eu digo, meu Deus. Tanta gente. Eu já vi no coitado de Cristo. Não vou sair. Eu vou falar nada, vai, Clóvis. Eu pensando, vou não falar, eu não vou sair nesse clipe. Um tanto de gente lá. Só que de homem, assim, homem em homem, só tinha eu e o Léo, não era? Eu e o Léo. De resto, era tudo gay, trans, sem pensar, tinha. E mulher, não era? De uma dessa, eu, o Léo, era eu, o Léo e os caras que veio do... O Verinha também. O Verinha, nós três, era o João Quirinho, eu, o Léo, o João Quirinho e o Verinha. Léo, o Devinho, o João Quirinho e o Verinha e o amigo dele, né? Aquele, o dois que ia beijar a Jusona por causa de uma rouba, lembra? Lá na frente. O cara disse, quem quiser dar um beijo aqui, eu vou... Aí o cara desculpou, beijou sem a rouba, sem nada mesmo. Aí eu lembro que depois a gente foi pra um... A gente foi pra um... Você foi pro office também lá? Foi. Ah, que legal, foi doideira, vô. A vida aceitando. Eu via a banda, a música doidona. Cai no chão. Eu olhava assim, eu disse, meu Deus, tá vendo? A fama é só a fama, né, velho? Tipo, quando a gente tá no meio desse povo, a gente vê que a fama é só a fama, não é? Não é aquele negócio todo, né? Tipo, né? Quando a gente tá perto da pessoa, a gente olha assim, cara, igual a mim, né? Tipo, ela encarga e fica a bêbada, cai no chão e... Mas eu gosto assim, porque eu vi que ela é muito humilde, assim, que está com a gente tudo, porque o que eu... Eu não me preocupo, eu não me preocupo muito pela fama, me preocupo pela humildade, o carinho de cada um deles, da gente, com eles, eles com a gente. Eu não me preocupo tanto pela humildade, porque a humildade tá em cima de tudo. Isso, e inclusive, ela tá falando da frase, gente, ela chegou e falou assim, galera, eu nunca me senti tão bem, hein, você lembra? Como eu tô me sentindo hoje com vocês aqui, eu tava precisando dessa energia de vocês. Você lembra o que ela falou? E ela é óbita na pessoa, eu amei e tá com ela. Oxe, bem, mas quando a nossa ficou beba igual a gente, dançou igual a gente. Dançou, brincou, resenha. O namorado, né? O namorado também, e maior resenha, e fazia, pintava, abordava, e... Fumia, depois bebia, pulava na piscina. É isso que deixa... Não, pulava na piscina eu não pulei, não. Não, você não pulou, não. Porque eu pedi, a gente tava morrendo de frio. Quem pulou? Foi ela, Juzona, Catiúrcia. Não lembro mais quem foi. Luiz, não sei se Luiz pulou. Acabei de batizar, não. Não lembro. André, eu acho que pulou. Não lembro, velho, quem pulou. André pulou. Porque tem uma piscina, a gente, no África, quando a gente foi. Porque a gente foi gravar o... O clipe, né? De Osmar, né? Do Carlinhos com a Flá. E depois a gente foi. Acabou o clipe. Do nada. Tem um avan pra vocês e uma... E um... Uma área de brincadeira. É, tem um lugar pra vocês brincar. Olha, lá vai nós todos. Chega lá. Abriu o frizz. Só tinha Budweiser. Aí depois... Skol. Depois não sei o que. Aí depois chegou os platinhos com um monte de comida, lembra? Oxe, macabava. Um...